Um grande produtor agrícola e famoso pela extração de cristais. Estou falando de cristalina, mas uma outra riqueza vem chamando a atenção numa fazenda do município, o Silício, que é facilmente encontrado por lá. O mineral é uma importante matéria-prima da indústria eletrônica e tecnológica na fabricação de chips, painéis solares e circuitos eletrônicos. Mas a extração desse silício esbarra na falta de uma legislação específica aqui no Brasil. Olhando assim, parece uma simples área de extração de areia e cristais. Mas na verdade, todo o solo dessa fazenda no município de Cristalina esconde uma grande riqueza, o silício. Seu Eduardo, dono da fazenda, conta que descobriu o mineral por acaso, quando procurava pedras preciosas. Acabei encontrando, por acaso, um silício de sílica de alta pureza, que hoje eu vejo como um atrativo maior do que a própria gema. O silício é a matéria-prima essencial para a fabricação de componentes eletrônicos, como chips, celulares, computadores e até mesmo lâmpadas especiais e painéis solares. Mesmo diante de toda essa importância, o mineral não é explorado aqui no Brasil. O silício é dificilmente encontrado na natureza. Como até agora não foi descoberto o mineral em grande quantidade no Brasil, não existe uma lei específica para a extração. De acordo com essa doutora em meio ambiente, a variedade encontrada em cristalina tem a maior concentração de pureza identificada no mundo. Conseguiu-se chegar em análises químicas que o cristal de rocha de cristalina tem uma pureza sílica de 99,9% sem usar tanta química. Não precisa de tirar... o teor de ferro é baixo, de cobre é baixo, de enxofre também é baixo. Por isso que a gente está aqui despontando. Em outros lugares, as jazidas já estão se acabando e nós estamos no início. Diante da descoberta, representantes do município procuraram o Ministério de Minas e Energia para analisar a situação. Já vem tramitando, sempre a gente está acompanhando e também precisa de uma pressão maior, não só do nosso município, mas também dos outros estados, outros municípios, para estar agilizando todo esse processo, porque infelizmente trava muito o progresso maior do país. Enquanto o impasse não é resolvido, o seu Eduardo sonha com um grande polo tecnológico implantado no local. assim como é feito no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu sonho com isso aqui, como o Vale do Silício, como um polo industrial, com fábricas de placas fotovoltaicas, e todas as empresas do ramo. Enfim, um polo industrial gigantesco. E aí E aí